E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô indo sair com a minha vizinha. Mano, não tem como não ficar feliz se a gente marcou de sair com a vizinha e ela topou, tá ligado? Ela topou! E o que que eu vou fazer hoje, mano? Eu vou lá na casa dela, pra quem não sabe, ela mora num prédio aqui do lado de casa. Ela mora, rapaziada, ali ó, naquele prédio ali ó. O único que cês tão vendo ali no meio, tá ligado? Ela mora ali, mano. O que faz a gente ser vizinho, tá ligado? Praticamente vizinho. E mano, eu já conhecia ela antes, tá ligado? Ela morava em outro lugar, se eu não me engano. Só que a gente não tinha muito contato, tá ligado? Eu conhecia ela, mas a gente não tinha muito contato. E depois que eu mudei pra cá, eu descobri que ela tava morando ali naquele prédio, tá ligado? Que é bem aqui do lado. E aí, eu pensei, falei, mano, aquela mina, eu lembro dela, tá ligado? Eu conheço ela. E ela tá morando do lado de casa, falei, mano, eu vou puxar um assunto, tá ligado? E mano, ela começou a puxar muito assunto comigo também, tá ligado? Aí eu falei, mano, peraí, vamos organizar isso aqui direitinho e vamos tentar conhecer ela. Ela pediu pra vir aqui em casa, ela tem umas indiretas, tá ligado? Só que eu falei, mano, eu filmo, né? Cê sabe que eu faço vídeo, cê me conhece. E se for pra ir em casa e não ter vídeo, não vira, tá ligado? Não vira. E aí, ela permitiu, mano. Ela falou, não, beleza então, então cê pode filmar. Eu falei, ah é? Então beleza. E hoje, mano, eu tô indo sair com ela, vamos ver o jeito que vai ser. Não sei se eu vou chamar ela pra vir aqui em casa hoje, tá ligado? Pra gente entrar na piscina, eu quero que vocês deixem aí nos comentários se vocês acham que vale a pena. De repente aí, se o vídeo atingir 100 mil likes, eu já chamo ela, tá ligado? Não sei se a gente consegue, mas quem sabe, né? Uma metinha aí de 100 mil likes. A vizinha é bonita, então eu acho que vale a pena. Eu vou buscar ela de corveteira, né? Corveteira aqui, ó. Tá aqui no jeito, esperando nós pra entrar em cena. Bom, vamos sair daqui de casa. Galera, não esquece de me seguir lá no Instagram, porque eu vou postar um story com ela. E se você tiver me seguindo lá no Instagram, cês vão ver, tá ligado? Não vai ser hoje esse story, mas já me segue lá pra você ficar ligado. Bom, vamos sair daqui e vamos encontrar com a nossa vizinha agora. Bom, rapaziada, estamos a caminho do prédio da vizinha. E aí, mano, vamos levar ela pra sair, vamos levar ela pra dar de corventão, ué. Já que ela tá querendo, né, mano? Pra sair o quê? O prédio dela é aquele lento, né? Ela é do lado de casa. Cês viram a vizinha, né, mano? Tá do tipo, né? Ela encontra a vizinha dessa, né, mano? Tá do tipo, né? Tá do tipo, né? Isso assim, né? Nós descesvê-la, né, gente? Ó, que coisa, se por ele aqui, né? Isso aqui. Isso aqui. É, ó, hein. Vamos ver se... Aqui, tá lá. Ali, ó. É. Aqui. Cheguei! Cheguei! Como estão as coisas? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. Vem cá. Vem cá. Vem cá o cinto, né? Pode colocar ali na porta. Você está tranquilo? Está tranquilo. Nossa, a melhor coisa foi mudar aqui do lado da casa. Pertinho de casa, né? Aham. Oi? Vai devagar. Tranquilo? Viu? O povo não estava acreditando que você... Que olha só o que você quer. Não sei, rapaz. Não sei. Eu vim... Dá um vale-gross. Não, você era meu exibor. Vizinha, né? Estou gravando aí. Estou gravando o negócio aí para tomar um sorvetinho. Tomar um sorvetinho. Tomar um bom. Tomar um bom. Você nunca tinha andado comigo nesse carro? Não. O que você acha? Difícil. Maneiro esse carro. Legal? Boa. Boa. Vai bater. Esse problema é esse calor na cabeça, né? Está esquentada? A gente está esquentadinha. E você anda, saindo muito? Mais ou menos, não posso. É? Mais ou menos. Deu apertado. Deu apertado, não sei. Mas por quê? Praia, né? É canso. É. Isso é. Também eu gosto de andar de praia assim. Deu feirena, gosta de andar de praia desse jeito. Ah, está rolando. Legal, né? Nossa. Quente, hein? A gente está apontado. Não, a gente está bom mesmo para tomar um sorvetinho. A gente tem que ver certo. A gente tem que ver na cara. Que beleza. É. É. Ai, vai devagar. Você deu uma puxadinha, normal. Normal? Hã? Uma puxadinha, normal. É, normal, pô. Puxadinha assim, normal. Vamos atrás, né? Ativamente, está difícil nessa cidade. E... Está solterando? Estou soltero. Vamos. É bom, né? Nossa. Aí é ótimo. Cadê o tapando, hein? Está agora, então? É. Esqueceu como é de acelerar. É. É. Olha só no corvete. Nunca eu estou no corvete antes? Não. Nunca. É estranho, né? Você vai entrar, né? Banca é mais baixo. É que ele é pequenininho, né? É. Não, mas o banco é lá embaixo, sabe? Baixo. Banca lá embaixo, o negócio. E a piscina, que dia que vai ter? Está assustador, hein? Que dia que vai ter o vergonho? Não, você não chamou aí, tá bom? A piscina está lá em casa? Não. E eu chamar? Faz bem, viu? Eu chamo? Então eu vou chamar, então. Eu vou. Vamos mesmo? Vamos. Tudo morou. Mano, hoje mesmo? O que aconteceu? Só uma serigada para pegar um biquíni. É. Ah, eu fui matar gente. Tudo morou então. Passa lá, pega o biquíni. Piscina? Ei, 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 ei. Ele é lindo, hein? É? Calor. E aí, eu gostei. Vai ter piscina, eu fiquei feliz. Eu gosto de piscina sem ele, mas nesse calor. Que calorzão, vou te contar, é terrível. O negócio é terrível. Terrível só. Meu Deus, Tati. Você é louco. Sem querer. Esse carro está estranho esse aqui, é? É. É assim lá. Ele faz uns negócios meio estranhos ali. Quando aqui... Parece o teu prefeito. Faz puxar aqui e ele sai, né? Você tem medo? Lógico que eu tenho. Ah, tem medo assim mesmo? Tenho. Mas, ah... Tem medo que você tem medo desse jeito assim, é. Igual fala que tem, não tem não. Não, mas claro, é sério. Meu Deus. Ah, caiu tudo aí. É engraçado. Olha a risadinha. Fala. Mas não vai estar na tua risadinha no seu rosto. É, mas não é engraçado. Aí, fala aí. Fala aí. Fala aí. Já que está gravando em mim. Fala aí, a mulher. Nada engraçado. Vai aqui de novo. Não para. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Para, Mike. Meu Deus. Olha aí. O negócio quase coincidiu. Vamos tomar nosso sorvete mano. É bom, só naturalmente é muito melhor. Nos sorvete. E que é que eu falo aí? Que é que eu vou ver quem é que eu faço aqui de sempre. Qual é o... O chão é um momento assim, né? Mas a última levei sorte com a tração na rua Verdade, eu tô nada, né? Vocês acham, rapaziada? Vamos fazer um vídeo com ela Quantos likes tem que dar? 50 mil? 100 mil 100 mil? O ché é brabo, hein? 100 mil, hein? Então tá, né? Você tá queimando Queimando na cabeça Queimando 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 Isso aí é louco É, rapaziada, vocês viram, mano? Ela passou um medinho comigo aqui No Corvetão, né, mano? A vizinha passou um medinho Mas foi bem legal, tá ligado? E, mano, ela falou que ela tinha que ir pra casa depois E acabou que ela foi pra casa dela Mas a gente tá conversando E, de repente, mano, vai pintar alguma coisa Não sei ainda se eu vou conseguir encontrar com ela de novo Ou coisa e tal Mas eu acredito que sim E eu vou tentar chamar ela pra vir na piscina, tá ligado? Então, vamos bater a metinha de 100 mil likes E não esquece de se inscrever aqui no canal Pra você acompanhar todos os vídeos que estão saindo Bom, por hoje é só Eu vou indo nessa Muito obrigado todo mundo E até a próxima enganóis Valeu e fui Tchau